Eu vim para falar de um homem que era um grande contador, um homem fazedor de livros que fez livros sobre um tudo. Eu vim aqui para contar do Luiz da Câmara Cascudo. A Chave da Minha História Essa é a história de um menino que um dia perdeu sua casa. A casa em que ele morava desde o dia em que nasceu. O seu pai, que era tão rico, ficou pobre de marré. Perdeu toda a sua riqueza e com ela o casarão, que era para o menino o seu castelo de rei. Lá ele tinha aprendido a falar e a caminhar, tropeçando no batente, segurando nas cadeiras. Tinha aprendido a escrever rabiscando nas paredes. Tinha lido muitos livros deitados no chão da varanda. Tinha sido marinheiro navegando na banheira. Tinha achado mil tesouros escondidos no porão. Foram-se embora dali. Ele, seu pai e sua mãe. Que tinha um jardim com cem dálias. Chegando na nova morada, ao abrir malas e caixas, acharam no meio das coisas, por acaso e correria, a chave que abriu seu quarto. O seu quarto do casarão, onde jamais voltaria. Pensou em jogar fora a chave, mas acabou duvidando e ela ficou por ali. Como uma amiga fiel, vez por outra ressurgia no fundo de alguma gaveta, misturada aos cacarecos, existindo sem querer. E o menino que crescia gostava de topar com ela, com aquela chave sem uso, que não tinha porta para abrir. Um dia, já homem feito, casou-se com moça formosa que tinha o nome das flores do jardim do casarão. Mudando-se para a casa nova, ela achou a chave antiga na bagunça da mudança. E, curiosa, perguntou, Essa chave, de onde é? Virado de novo em menino, o marido respondeu, Essa chave abre a porta da história de onde eu vim. Ela é feita da memória de uma casa varandada que vive dentro de mim. Eu comecei a escrever o nome dos livros dele, que eu gostava mais. E olha o que aconteceu, gente. Eu escrevi um, eu escrevi outro, eu fui escrevendo, eu fui escrevendo e... Não acabava mais. Nessa ilha de encanto e formosura, Onde a lua rabisca desde a praia, O bordado de prata de uma saia, Que o mar arremata na costura, Tudo aqui pode ser literatura, Do nascente até quando o sol desmaia. O homem não contou que a dor não. Tudo aqui pode ser literatura, Do nascente até quando o sol desmaia. Tudo aqui pode ser literatura, Do nascente até quando o sol desmaia. 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 O que é isso?